Nossa, Naldinho, dá uma paçoquita, mano. Toma. Imagina se tivesse como tomar paçoquita? Mas tem como. Como assim, Naldinho? Isso não existe, não. Existe sim, duvida? Eu duvido. Se eu conseguir transformar essa paçoquita em líquido, você vai ter que deixar o seu like. Mas se não conseguir, a caixa da paçoquita toda é minha. Olha só. 3, 2, 1 e... Você conseguiu. Isso mesmo. Inclusive, chegou a paçoquita pra beber. E tem de dois sabores. Essa que é a tradicional. E a de chocolate também. Geladinhas e cheias de sabor. Elas possuem também o fator amendoativo, que dá aquela energia que a gente precisa. Inclusive, eu vou deixar você experimentar. Ai.